Na verdade, a ideia de criar esse canal, eu gostaria que fosse o nosso ponto de encontro e trazer o conteúdo que está no livro e novos conteúdos também. Então, nós vamos trabalhar os múltiplos aspectos do que eu chamo de arquitetura do café. Da engenharia, do maquinário, da geografia do café, da agronomia, economia, história. É um mundo, a cultura cafeeira. O meu nome é André Argolo, eu sou autor do livro Arquitetura do Café e tenho a satisfação de apresentar para vocês o canal Arquitetura do Café para tratar de questões afetas ao grande universo da cultura cafeeira. O livro Arquitetura do Café, desde que ele foi pensado como resultado de uma longa pesquisa que eu realizei, desde meados da década de 90, o livro foi publicado em 2004. Em 2005, eu tive a satisfação de receber um prêmio Jabuti na categoria Arquitetura e Urbanismo com o livro. Esse livro no formato Booktable, um livro de arte muito bem diagramado, um projeto gráfico maravilhoso. Essa edição está esgotada e, recentemente, foi publicada a segunda edição, já no formato de livro-texto. Ele acabou se tornando uma referência na área e, agora, com o formato, no formato digital. Espero que vocês acompanhem a gente ao longo dessa jornada, que nós vamos falar muito sobre as múltiplas dimensões da arquitetura do café. A arquitetura do café, a gente fala no sentido amplo do termo arquitetura, não é só a construção das grandes sedes de fazendas, ou dos edifícios que formam a arquitetura do café no sentido estrito-senso, mas a arquitetura no sentido de todo o universo, o campo, a construção do espaço que o café ajudou a realizar, a desenvolver. Vamos falar, então, um pouco da história do café, de como ele foi se tornando uma bebida muito aceita, principalmente no Ocidente, mas no mundo inteiro, podemos dizer, né? Como ele viveu em Pará, no Brasil, na natureza, ele foi encontrado pela primeira vez na África, pretendo, paulatinamente, sair a campo também, visitar fazendas de café, espaços de patrimônio, né? Por exemplo, museus. Tem a questão da ferrovia, os transportes, o Porto de Santos, casarões de fazendas. As regiões que foram as regiões cafeeiras têm um patrimônio cultural muito importante. Nós podemos falar aqui do interior de São Paulo, a região de Campinas, Jundiaí, Itu, o Oeste Paulista, lá para a região de Ribeirão Preto, a região de Marília, enfim, nasceram e cresceram em função da cultura cafeeira. Tem uma série de temas que nós vamos discutir aí, muito território para a gente conhecer. E é isso, a ideia do canal é essa, eu espero que vocês participem, eu vou trazer à tona essa discussão e já faço convite desde já para quem tiver interesse em enviar sugestões, conteúdos e vamos compartilhar, vamos fazer deste canal o nosso ponto de encontro, nossa sala de estar. se sintam em casa. Aliás, o café sempre serviu para isso, né? Quando a gente chama para tomar um café, a gente está chamando amigos para conversar. Basicamente, a simbologia do café traz essa questão muito forte desde o início, que a gente faça desse espaço um ambiente acolhedor e proativo. Estejam conosco aí no canal Arquitetura do Café. Arquitetura do Café